Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E gente, me deu uma vontade de vir fazer um vídeo pra vocês agora, agora, sabe? Essa vontade surgiu devido a estar assistindo um vídeo, não vou citar o nome do vídeo aqui, mas eu vejo muitas pessoas decepcionadas no YouTube por gastarem muito dinheiro em algumas empresas, né? E não dá certo, tá? E hoje nós vamos falar da visão de vendas. Essa visão de vendas que eu vou falar inclui o comércio, inclui os cosméticos, inclui tudo, tá? Tudo. Eu dou certo para a venda? Você dá certo para a venda? Você quer trabalhar com vendas? É isso que você quer pra sua vida? Você consegue vender um produto, tá? Você consegue ficar preso num estabelecimento esperando o cliente vir comprar o produto, tá? Tudo isso nós vamos falar nesse vídeo. Muita gente já entrou no negócio com 60 mil reais e eu vi falir, porque não entende da administração de um comércio, que o lucro é pouco, né? O lucro é pouco, mas entra toda hora, traz retorno toda hora. Só que para muitos deu certo, para outros não deu certo. As empresas de cosméticos, todas essas outras empresas, loja de roupa, qualquer negócio com vendas, tem o público que deu certo e tem o público que não deu certo. A primeira coisa a ser feita é analisar o que você dá para o negócio. Jamais, gente, jamais, jamais na vida de vocês, pegue um dinheiro alto, invista em algo que você não tem certeza que é para você. Tipo, eu tenho certeza quando eu entro em uma empresa, eu tenho certeza que eu quero isso. Eu não gosto de entrar em uma empresa e desistir. Uma coisa muito importante que é a raiz de eu ter feito esse vídeo para vocês é que não invista, gente, dinheiro alto nas coisas. Um das minhas... eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu tenho aqui, 20 dicas para o seu negócio crescer. E uma das dicas que especialista dão é você começar com pouco, tá? Você começa com pouco, se der errado, você perdeu pouco. Nunca comece com muito, comece antes. Se a pessoa tiver experiência, não tem como dar errado. Se hoje a pessoa dizer, Laura, está aqui 100 mil para você colocar um comércio, não vai ter como dar errado. Mas se você pegar 100 mil e colocar na mão de uma pessoa que não sabe administrar o comércio, não vai dar certo. Gente, você pode botar 200 mil, é um milhão. Não vai dar certo porque ela não tem noção. Se a pessoa se iludir com dinheiro, né? Se iludir com dinheiro, com grande quantidade de dinheiro, ela gasta mais, não consegue trabalhar, não consegue reinvertir. Comece ao rei. Tá não, meu anjo, tá em casa. O celular dele deixou aqui. Tá bom. Bem, tchau. Então, eu já conheci pessoas, gente, que abriu comércios grandes e faliram. Porque, ah, eu tô vendo meu vizinho começou com pouco naquele negócio, eu tô vendo Lauriane. Nossa, Lauriane começou com 1.500 reais. Olha o comércio dela. Ela saiu do aluguel, ela foi pro ponto próprio. Ela tá com comércio sortido, tem isso, tem aquilo, tem moto, tem isso. Comprou uma casa. Meu Deus do céu, vou botar um comércio pra mim. Eu tenho aqui o dinheiro, eu recebi aqui, eu recebi aqui 60 mil reais, né? Eu comecei com 1.500. 60 mil reais. Vou abrir. Mas a pessoa se ilude. Ela pensa que a tua vida é fácil porque você tem um comércio. E que aquilo ali é só abrir, é só abrir um ponto cheio de produto, cliente vai cair do céu. Não é assim. Você tem que ter bom atendimento, Você tem que escolher os produtos, Você tem que ter cuidado com as empresas, Você tem que ter noção, né? De administração, sabe? Noção de matemática. Você tem que botar preço em cada produto. Você não pode investir em produtos errados, Investir em produtos que não saem no teu lugar. Você não pode comprar produtos próximos da validade. Você não pode comprar mais do que você vende. Gente, é tanta coisa que a gente vai aprendendo quando investe pouco. Sabe? Ah, Laura, aqui... Laura, esse produto vende muito, Laura. Esse produto vende muito, 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 muito. Pode comprar, Laura. Pode comprar, é certeza. E eu compro e não vende. Porque aqui não sai, gente. Aí muitas pessoas estão desesperadas Porque pegaram, ganharam 3 mil reais, Ganharam 4, ganharam 5, ganharam 6, Ganharam 10, ganharam 20, Gastaram dinheiro em empresas que não era pra ela. Aí fica botando culpa na empresa. Gastaram dinheiro em produtos pra vender E não conseguiram vender Porque investiram num produto errado. Gastaram dinheiro em coisas caras. Quando ela viu, tinha outras coisas mais baratas Dá pra elas comprar, né? Elas gastaram dinheiro Enfiaram dinheiro no buraco errado. Aí, o negócio não é a culpa da empresa. Não. A culpa, em primeiro lugar, é nossa. Sabe? O vendedor chega no teu comércio, né? O serviço dele, qual é? Vender. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Quanto mais ele vende, mais ele bate meta. Quanto mais ele vende, mais ele consegue conquistar As coisas dentro daquela empresa. Aí ele vem querendo te empurrar produto. Se você não... Se você tem dinheiro no bolso, Ou eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ou meu caixa tá cheio de dinheiro aqui. Vou comprar à vista. Paf. Aquele produto vai ficar parado um tempão. Porque aquele vendedor ficou te empurrando o produto E você comprou sem necessidade. Porque você tinha dinheiro pra comprar. Aí você compra... Ah, é prazo. Rapaz, acabou de me dar 40 dias de prazo. Meu Deus, eu vou comprar agora. E me deu um prazo de 10... Me deu um crédito de 10 mil reais. Vou comprar 10 mil reais nessa empresa Pra pagar com 40 dias. Você vai vender? Vai perder o crédito. Vai sujar o nome. Aí o que que acontece? É a pessoa comprar muito. Né? Muito. Muito produto. Muita mercadoria. Produtos vão vencer. Cliente vai chegar. Vai achar o produto vencido. Na prateleira. Ei! Pulando! Esse produto aqui tá vencido. Produto vem de novo. Cliente vem de novo. Produto vencido. O cliente torna o produto vencido. Então, os clientes vão se afastando. Os clientes vão se afastando. Se o cliente achar dois produtos vencidos na tua prateleira, eles já vão dizer que você só tem produto vencido. O atendimento. Se o cliente for lá e for atendido mil vezes bem, mas se ele for duas vezes e for atendido mal, ele vai dizer que teu atendimento não presta pra vida inteira. Então, ser comerciante, vender qualquer coisa na vida, você tem que se analisar. Você tem que ter noção. Não adianta também a pessoa ter... Gente, a faculdade é muito bom, mas se a pessoa ter somente a faculdade de administração, somente a faculdade de administração e não tiver uma mínima experiência prática, não vai dar certo. Quando a gente vai pra outra escola, o que a gente faz? A gente primeiro, né? Aprende aqui na cabeça as noções de trânsito, as regras de trânsito, isso e aquilo. Depois que vai pra prática, né? Depois que vai pra prática. E na prática, prova. Se você acertar na prática, então você recebe sua carteira, né? Você tem que começar, gente, de pouco, nas coisas que você não tem certeza. Eu tô falando isso, que fique bem claro. Se você tem experiência no negócio, bem, coloca o negócio, porque você tem experiência. Você tem experiência prática, e você tem experiência... Como é que se diz? Você sabe. Você tem informação daquilo. Você tem informação daquilo. Agora, não pode jamais colocar o negócio porque fulano botou. E também não pode jamais deixar de colocar o negócio porque fulano não deu certo. Porque você não é fulano. Entendeu? Você é que se conhece. Você é que sabe quem você é, o que você pode, o que você faz, o que você é capaz, é você que sabe. Entendeu? Não adianta uma pessoa chegar com palavras negativas pra você e dizer você não dá pra isso. Ah, você vai se abaixar e eu não dou. Não! Você tem que dizer pra você que você é capaz, que você tem que acreditar em você, porque você que conhece o que você quer. Você sabe o que você não quer. Você sabe o que você não quer, não é verdade? Então, gente, não invista de seu dinheiro muito em algo que você não tem certeza. e uma coisa que você não conhece. Não faça isso. Sabe? Tudo aqui eu comecei com pouco. De todas as empresas que eu trabalho, eu comecei com pouco. Se não deu certo, eu perdi pouco. Mas, graças a Deus, toda empresa que eu entrei, a única que eu pensei em desistir, que eu achei que não deu certo, que eu achei que foi uma furada, foi a FR Promotora. e os comentários dos vídeos me fizeram acreditar que aquilo não era o que eu estava pensando. Então, eu dei a volta, eu me recadastrei de novo, eu pensei na oportunidade e estou com mais de anos cadastrada, né? Foi a única empresa. Então, as outras, tudo que eu entrei, eu ainda estou, ainda estou. Porque a gente tem que ter certeza do que a gente quer. Se você dá para trabalhar em várias coisas, trabalhe. Se você não dá, trabalhe só em uma. Entendeu? É isso que funcionam as coisas. A minha visão de negócio, a minha visão de vendas, ela é totalmente diferente de muitas pessoas. Tem pessoas que ela não consegue, sabe? Ela não consegue de jeito nenhum vender várias coisas. Sabe? Ela não consegue de jeito nenhum se focar em outras coisas. Imagine se é fácil um comerciante parar e gravar um vídeo, tal, a pessoa chega e fala como tu consegue gravar vídeo todo dia? Consigo. Não gravam mais, porque às vezes fica até chato, né? Muitos vídeos aqui no canal. E vendo de tudo aqui no meu comércio, praticamente, não vendo frutas e verduras aqui, porque em frente tem uma frutaria, a moça trabalha só com isso. E eu sei que eu traria muita gente para cá, mas eu prejudicaria ela. Eu não quero isso. Simplesmente, eu não quero isso. Tem uma padaria em frente, uma padaria também, que eu não vou vender pão, porque tem uma padaria aqui, tem uma do lado. E a gente somos um grupo. Aqui, todos nós que trabalhamos com venda, a gente somos um grupo. A gente trabalha unido. A irmã Lúcia, que trabalha com a frutaria, né, que vende a galinha aqui em frente, ela me ajuda, eu ajudo ela, ou seja, eu compro lá, ela compra aqui, e se eu preciso do dinheiro trocado, ela troca. Aqui do lado tem uma loja de roupa, então de vez em quando eu compro também. A gente procura se ajudar, sabe? Se eu posso comprar no meu vizinho, se eu posso comprar na minha amiga, pra que que eu vou pra longe, né? Pra ajudar pessoas, tipo, as vezes que eu nem conheço, né? Pra que que eu vou fazer isso? Então, eu prefiro que esse dinheiro, ele fique aqui girando. Então, tudo que o meu bairro não tem, como eu sempre digo pra vocês, o segredo da venda, às vezes, não é você botar a mesma coisa que eu coloquei. Laura, quais são os produtos que mais vende aí no teu comércio? Não é os produtos que mais vende no meu comércio, é o que mais vende na tua região. Tu só vai saber disso abrindo teu ponto, anotando tudo o que eles pedem. Tem coisa que pode sair muito na tua região, eu posso, pode não sair aqui. O meu sonho, gente, o meu sonho, pra quem me conhece, já viu, que muitos perguntam assim, Laura, que hora que tu dorme? Que hora que tu dorme? Porque eu gosto de fazer muita coisa. Meu sonho é vender tudo, meu sonho é um lugar, assim, bem amplo, onde tenha uma área que seja sapato, uma área que seja roupa, uma área que seja frutaria, uma área que seja panificadora. É um lugar onde tem de tudo. Aqui no meu comércio, a gente já encontra, né, várias coisas aqui. Eu já tenho uma área só de material de limpeza, eu já tenho uma área só de bombom, eu já tenho uma área só de, de produtos, alimentos, estou construindo aqui agora a área de, ó, estou construindo agora a área de plásticos, e a área de cosméticos. Tem que arrumar, mas falta expositores. Acho que é de água mineral, que eu considero o depósito de água, tem o frise, que é o espaço dos refrigerantes. E, assim, várias coisas. Tem a parte da papelaria, que é pouco, mas, tudo é um crescimento. Se eu conseguir, gente, montar mil e quinhentos fiados, se eu conseguir pegar mil e quinhentos fiados com aluguel, e conseguir, e conseguir, triplicar, e conseguir comprar meu ponto próprio, e conseguir fazer várias coisas, e conseguir investir aqui no YouTube, porque o YouTube é um investimento. Eu gastei muito para ter esse canal aqui, para poder gravar vídeos para vocês aqui. Comprei celular. Muitas, chegaram, o YouTube foi a parte mais difícil para mim, porque eu sentia mesmo assim, é alguma coisa querendo me parar. E eu digo, não, eu não vou parar. Então, como o meu comércio, ele é pequeno para me botar tudo o que eu quero aqui dentro, está muito apertado. Porque a água exige muito espaço do comércio. Toda hora pegar água, sai água, pegar água, sai água e tal. E chega a compra, e tem que arrumar muito. Então, o comércio aqui, não dá mais, e não tem para onde a gente expandir. O que a gente vai fazer, é fazer um ponto em cima, para construir, fazer de depósito. Mas, o meu sonho, como eu já falei para vocês, é ter um lugar onde tenha de tudo. O pessoal vai lá no irmão, que eles dizem assim, muitos dizem assim, vai lá no irmão, vai lá no irmão, vai lá no irmão, que lá tem de tudo. Ainda não tem. Muita coisa o cliente vem procurar aqui, e não tem o pessoal, vem procurar aqui, muito material de construção. Vocês já viram que, muitos comércios, tem material de construção embutido, e lá em casa, tem um perto também. Então, a minha vontade é isso, é contratar funcionários, para administrar cada espaço, do meu comércio. O meu espaço da natura ali, não tem onde coloque, não tem onde coloque. Está super apertado aqui, então aqui está tudo, tem gambiarra, é caixas em cima de coisa, tábuas, as mercadorias todas vão até o teto, como vocês podem ver. Então, o comércio cresceu, cresceu, e os meus sonhos estão crescendo, estão chegando cada dia mais perto, o que eu não imaginava, está acontecendo. Quando o investimento em algo é alto, a minha concepção muda. Se eu puder entrar em uma coisa, que o investimento é alto, é porque eu tenho certeza, que aquilo é o que eu quero. Muitas empresas já chegaram, e eu digo, não quero, muitas. Ainda mais quando a gente tem um ponto comercial, e ainda mais quando você tem uma porta aberta, que é essa aqui do canal do YouTube. Então, muitas empresas, te cadastra nisso, te cadastra naquilo. Então, eu tenho, embora eu seja cadastrada em muitas empresas, muitas empresas, tanto aqui no comércio, quanto aqui no comércio, para ter tudo o que eu tenho, é umas 20 empresas que eu sou cadastrada. E na internet, para trabalhar com a internet, por enquanto, são apenas 6 empresas. Então, nem tudo eu entro, mas o que eu vejo que dá para mim, eu agarro oportunidade, sabe? Eu agarro oportunidade, porque eu vejo que dá para mim. A gente tem que botar o pé no chão, em primeiro lugar. Em primeiro lugar é isso. E conhecer, né, a região onde a gente trabalha, pesquisar o que sai da nossa região, o que nossa região precisa. O que nossa região precisa. Vou dar um exemplo para vocês, que o Clayton Mendeu, que é o meu líder da Profit, ele disse que mandaram o vendedor para um lugar, para o interior. Chegando lá, o vendedor disse assim, olhou que ninguém usava sapato, ninguém queria sapato, ele disse, olha, ligou para a empresa e disse assim, para a produção, para a produção, porque aqui ninguém gosta de usar sapato, aqui ninguém usa sapato. Aí a empresa não se conformou com aquela ideia daquele vendedor, contratou outro e mandou lá. Quando aquele vendedor chegou e viu que lá não tinha, né, lugar que vendesse sapato e que o povo andava descalço, ele olhou com os olhos diferentes, ele disse, olha, manda triplicar a produção de calçados, porque aqui todo mundo precisa de sapato. Então, você, cada um tem uma visão diferente. As pessoas podem olhar para tudo que eu trabalho e dizer isso, nada do que ela faz presta. Mas muitas pessoas vão olhar e dizer, ela viu oportunidade, ela cresceu fazendo isso. E onde ela trabalha é lugares que trazem renda de verdade. Mas você tem que saber se você dá para isso ou não. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Beijão. Tchau, tchau. Se inscrevam no canal, gente. Curtam o vídeo. Compartilhem para os amigos, tá bom? Tchau.